E os criminosos estão cada vez mais ousados e abusando de dispositivos que ajudam no furto de veículos. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, são furtados, em média, 25 mil carros por ano aqui no Estado. Segundo dados da Sejus, principalmente nos quatro primeiros meses deste ano, foram mais de 7 mil furtos. Os infratores descobriram um mecanismo onde eles conseguem ligar esses veículos com facilidade. Então ficou muito fácil para a pessoa que pratica o furto pegar um veículo de 300, 400 mil reais e em menos de um minuto já conseguir evadir com o mesmo. Recentemente, câmeras de segurança flagraram uma caminhonete sendo roubada na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Em poucos minutos, os ladrões conseguem abrir e levar o carro. Troca a central do veículo, vem com a outra central, com a chave, estoura o cilindro da chave, abre, troca a central e já está com a chave codificada e leva o carro. Ao mesmo tempo que os crimes aumentam, avança também a tecnologia. Já existem vários recursos para evitar que os carros sejam levados. Temos o segundo alarme que a gente fala, que se caso o alarme original falhar, esse alarme que a gente está instalando, ele funciona e vai disparar o alarme no carro. Temos também o protetor da caixa de central, que inibe, que consiga fazer a troca dos módulos das centrais e tem um antifurto. Antifurto, o carro roda a faixa de um minuto, minuto e meio e faz o bloqueio. Existe um dispositivo que foi lançado há pouco mais de um ano que evita furtos. O carro acelera normal, agora eu vou fazer o corte. Fiz o corte, estou acelerando o carro, mas o carro não acelera. Se ela tem um veículo que está sendo furtado por esses equipamentos eletrônicos, então seria bom ela colocar uma trava manual, não deixar o veículo na rua. Se for deixar o veículo, for numa festa ou em algum evento, de preferência deixar no estacionamento. Tomar esses cuidados aí para evitar essa surpresa desagradável. Então, vamos lá.